De olho nas medalhas dos Jogos Olímpicos de 2016, atletas de saltos ornamentais de todo o país participam aqui em Brasília de treinamentos estratégicos. É uma oportunidade também dos esportistas trocarem experiências. Saltos carpados, mortais e parafusos. Os movimentos que chamam a atenção pela beleza também atraem os mais novos para a modalidade. Janine, de 8 anos, treina há um ano e já venceu uma competição. Eu ganhei em primeiro lugar e em terceiro também, em umas competições de saltos. Janine e outros pequenos atletas da categoria de base acompanham os profissionais da Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais, que estão reunidos em Brasília para o segundo Training Camp. Durante uma semana, eles vão trocar experiências, fazer atividades físicas, treinamentos e exames médicos. A intenção é chegar entrosado e bem preparado para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Para isso, a equipe conta com o Centro de Excelência em Saltos Ornamentais na Universidade de Brasília. Foram investidos cerca de 2 milhões e 400 mil reais na revitalização das piscinas, compra de equipamentos e contratação de profissionais para o primeiro Centro de Excelência em Saltos Ornamentais do país. Uma estrutura que já vem fazendo a diferença na vida dos atletas. Nós temos toda a estrutura, né? A mesma estrutura que tem na China, na Rússia, no México, onde treinam as principais potências, a gente encontra aqui na Universidade de Brasília. Então, isso faz toda a diferença e hoje os nossos atletas não precisam mais sair de Brasília ou sair do Brasil para treinar. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, visitou as instalações do centro e afirmou que outras modalidades também devem ter estrutura de treinamento semelhante. A ideia é que a gente consiga chegar a 23 modalidades, tendo todo o suporte com equipes multidisciplinares. Isso será fundamental na qualificação e preparação desses atletas. Com mais de 20 anos de carreira, o brasiliense Hugo Parise coleciona títulos e experiência quando o assunto é o salto ornamental. Para ele, estrutura física é fundamental para a evolução do atleta. A prova está aqui, né? Investindo na estrutura e o salto ornamental está crescendo. A China, quando começar a fazer isso com todos os outros esportes, a gente vai realmente ser uma grande potência. Hugo é inspiração para a Isabela, de 10 anos, que ainda luta para vencer o medo na hora de saltar. A menina, que sonha participar de uma Olimpíada, está se acostumando à rotina de atleta. A gente treina umas quatro horas por dia e às vezes a gente está doída, cansada, assim, do treino. Mas depois, no outro dia, a gente já está bem melhor.